Olá! Você já se rendeu aos olhos de limpeza facial? Se ainda não, hoje eu vou te convencer a começar a usar. Vamos lá? Eu estava vendo lá no Coisa de Diva, né, no nosso site, que estamos fazendo resenhas de olhos de limpeza desde 2012. Então são 10 anos aí fazendo resenha desse tipo de produto e só agora tá ficando mais fácil de comprar, as marcas nacionais estão fabricando esse tipo de produto, tá mais em conta pra gente comprar, então é a hora agora de começar a usar. Se você não sabe o que é o olho de limpeza, ele é um limpador do rosto, ele é um demaquilante, que serve pra tirar a maquiagem da pele, e ele é usado de um jeito um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a usar, os demaquilantes por aí. Aqui embaixo na caixa de descrição vai ter uma lista dos olhos de limpeza que você consegue achar com facilidade no Brasil agora. Hoje eu tô aqui com esse aqui da Biore, mas na verdade os olhos eles funcionam todos mais ou menos do mesmo jeito. O primeiro truque, a primeira dica que eu te dou é leia as instruções da embalagem. Por que eu digo isso? Porque lendo as instruções você vai ver se a marca de olho de limpeza que você comprou pode ser usado no rosto seco ou no rosto molhado. Não vai fazer tanta diferença assim na hora de usar, mas se você for usar o do rosto seco com a pele molhada pode ser que ele não funcione tão bem assim. Então vale a pena dar uma olhada nas instruções, porque existem essas duas modalidades de óleo de limpeza à venda aí no momento. Outra dica que eu dou é, você não vai usar algodão. Diferente dos demaquilantes que a gente pega o produto, o demaquilante põe no algodão e daí aplica no rosto. O óleo de limpeza não é aplicado com algodão, você vai usar apenas as suas mãos. É uma aplicação um pouco diferente realmente. Então como que vai funcionar? Você vai pegar o seu óleo de limpeza, colocar na sua mão, massagear um pouquinho e aplicar no rosto seco. Ou pode ser no banho, dependendo do óleo de limpeza, como eu te falei. E com as mãos você vai fazendo uma massagem no seu rosto, até a maquiagem começar a derreter, entre aspas, ela começar a dissolver e é isso que vai tirar a maquiagem da sua pele. E aí que entra outra dica que eu te dou que é, tenha paciência. Dependendo da maquiagem que você tá usando, se for aquela maquiagem do dia a dia, ela vai sair super facinho, você vai dar uma massagem a dia e ele saiu. Mas, se você estiver usando produtos que são à prova d'água, aqueles batons que são mais resistentes ou máscaras que são mais resistentes, vai com calma. Passa ali o óleo de limpeza, massageie um pouquinho, deixa ele agir um pouquinho, deixa ele dar uma derretidinha ali na máscara e depois vai massageando os cílios pra tirar a maquiagem. Tem alguns óleos, algumas marcas que fazem esse processo de tirar a maquiagem à prova d'água mais rápido, eles são mais potentes. Tem outros óleos que não tem tanta potência assim, que tiram, não tiram a maquiagem à prova d'água, então, mas ele tira. Você só precisa ter um pouco mais de paciência, então cuidado, principalmente nos cílios, pra você não ficar lá, esfregando, esfregando e acabar tirando os fiozinhos. Mas vai com calma, vai com paciência, deixa o óleo agir um pouquinho e daí vai tirando que vai sair, eu tenho certeza. E daí, a outra dica que eu te dou é, enxágue a pele depois. E é aqui que está a grande diferença do óleo de limpeza pros óleos normais, tipo óleo de coco, por exemplo. E também a diferença dos óleos que são sabonete em óleo, sabe aqueles que a gente usa pro corpo? É aí que tá a diferença. Por quê? Se você for passar óleo de coco na sua pele, na hora que você for enxaguar, o óleo simplesmente não sai. Por mais que ele até saia um excesso ali, ele não sai, a pele continua oleosa. Já o sabonete em óleo, aquele que a gente usa no banho pra lavar o corpo, ele é um sabonete, então pode ser que ele não vá retirar a sua maquiagem da sua pele. E aqui que tá a diferença do óleo de limpeza, que por mais que ele seja um óleo, você vê que a textura dele é de óleo, ele vai funcionar ali pra tirar a maquiagem. como óleo, assim que a água entra em contato com ele, ele se dissolve, ele sai. E é por isso que quem tem a pele oleosa, como eu, pode usar esse tipo de produto sem pensar duas vezes. Não vai ficar nenhum resíduo oleoso na sua pele. Não vai, se o óleo de limpeza for bom, né, porque a salve tem um óleo de limpeza que Jesus, que ele não sai da pele nem a pau. Mas é porque o óleo deles não é bom. Acho que é a única marca de óleo de limpeza que eu não gostei, é o da salve. Mas, fora isso, qualquer óleo de limpeza de qualidade, na hora que você enxaguar, a solução vai ficar branquinha, vai ficar assim, leitosa e vai sair tudo, tudo. Não vai ficar nenhum resquício oleoso na sua pele e a maquiagem vai sair inteira. Daí, vem o outro truque que também vale a pena ler na embalagem que é, lava o rosto depois, não lava o rosto depois. Algumas marcas dizem que não precisa, que o óleo de limpeza deles já faz essa dupla limpeza e outros vão te sugerir usar o sabonete depois. Eu confesso que eu sempre uso o sabonete facial depois, porque eu tenho a pele oleosa e eu sonho com o cara com essas coisas. Então, depois de sair ali todo o resíduo de maquiagem, eu uso o sabonete facial, lavo o rosto e isso é chamado de double cleansing, né, que é a dupla limpeza da pele. Mas, se você não quiser, às vezes não precisa. Às vezes o pessoal da pele seca, acho que não tem a necessidade de passar o sabonete depois, mas isso fica meio ao gosto do freguês e você pode ir testando ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, te convido a se inscrever e te convido a dar também uma olhadinha lá no nosso Instagram, no arroba Coisa de Diva. E agora a gente também está no TikTok, no blog Coisa de Diva, se vocês quiserem seguir lá, está convidada. Beijos e até mais!